E aí galera, tudo bem? Bom dia, me chamo Ian Oliveira, sou engenheiro mecânico, especialista em refrigeração e instrutor do Instituto da Construção Salvador. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre esse cara aqui, o alicate amperímetro, que é um instrumento de medição, essencial para qualquer técnico e mecânico de refrigeração. Com esse cara aqui, a gente consegue medir amperagem, corrente elétrica, resistência, tensão, ela sendo alternada ou contínua. Nesse primeiro momento, eu vou estar falando um pouco sobre corrente elétrica. Quando um fio está conduzindo a eletricidade, ele está tendo movimentação de pequenas partículas elétricas. Essas pequenas partículas elétricas são denominadas de elétrons. Então é o seguinte, com essas pinças aqui, que são chamadas de pinças transformadoras, o que ela faz? Ela envolvendo o fio, ela tem um campo eletromagnético. Nesse campo eletromagnético, ele vai medir a corrente elétrica passante no fio. Na próxima aula, eu vou dar um pouco de dica de como funciona a tensão elétrica, ela sendo alternada ou contínua. Valeu? Um abração!